E a delegacia da mulher de Rio Preto aguarda o depoimento da vítima que foi agredida pelo ex-namorado ontem em Rio Preto. A jovem teria ficado em estado de choque e com ferimentos graves. De acordo com o boletim de ocorrência, o relacionamento do casal tinha terminado há quatro anos. Mesmo assim, o suspeito não aceitava o fim do namoro. Por isso, ele agrediu a vítima com uma faca. Ela conseguiu fugir e pedir ajuda e foi socorrida e encaminhada para a UPA do Santo Antônio, onde chegou em estado de choque e com ferimentos graves no braço. Agora, a Delegacia de Defesa da Mulher vai investigar o crime. A delegada falou sobre o caso. O BO foi feito no plantão policial e nós daremos prosseguimento agora. Existe uma testemunha que não foi nominada. E os fatos, além da prova material, é importante que haja também a prova testemunhal.